Promoção exclusiva Mês dos Namorados aqui na Segredo Íntimo Langerie. Até o dia 12 de junho pela manhã você ainda concorre a cada R$ 50,00 em compras, Mar? A cada R$ 50,00 em compra, um cupom para você concorrer a um presente surpresa para os dois do dia 12. Até o dia 12, meio-dia, vem pra cá, faz a sua compra com a gente e concorra a um presente bem gostoso pro dia 12 de junho. Você e seu amor, vem pra cá! 12 de junho, então você tá concorrendo até meio-dia a cada R$ 50,00 em compras, um cupom exclusivo, presente maravilhoso pra você aqui da Segredo Íntimo. Dia dos Namorados é aqui, vem correndo pra cá!